Eu pensei muito se gravaria isso daqui ou não, embora tenha acontecido já há mais de um mês, diferente do que muitos acham, eu não deixei de me pronunciar até aqui pra tentar esconder o que aconteceu por vergonha ou, sei lá, ego. Eu só queria, antes de tudo, solucionar esse problema, recuperar a skin que eu acabei perdendo, antes de me pronunciar em vídeo. Vocês talvez já tenham visto esse caso no canal do Saulo ou do FKS, porque ambos já falaram sobre o assunto e também porque a peça-chave dessa história que acabou tirando a faca de mim esteve envolvida com nós três, no caso, eu, Saulo FKS, essa pessoa trabalhava para nós. Mas sim, galera, sete anos depois, eu, né, venho de tudo, fui escamado e tô aqui hoje pra contar pra vocês como que aconteceu. Desculpe, meus fãs de M9 Butterfly e Karambit, mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2 e é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando jeans e facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o CupomDog no Kdrop. O melhor, mais seguro e confiado no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem, inclusive, te dar facas. Além disso, usando o CupomDog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito e, caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês, a sua Steam pode optar com uma notificação do Cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui... Já passou da hora, né, de falarmos desse assunto. Para iniciarmos, é necessário voltarmos para o final de dezembro do ano passado, quando depois de muito tempo, uma mensagem do GH chegou até mim no Twitter. GH é o nickname de Gabriel, o protagonista dessa história, mas o protagonista vilão. Quando eu digo que a mensagem dele chegou até mim depois de muito tempo, é porque ele já me enviava mensagens desde 2021. Só que assim, galera, eu recebo diariamente centenas de mensagens, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não dá para ver tudo, são muitas. Na verdade, não dá para ver a maioria. Mas quando eu vi a mensagem do GH pela primeira vez, eu dei uma atenção. Assim como eu sempre vejo a mensagem de alguém, eu dou uma atenção também. Nas conversas, ele dizia trabalhar para o FKS como roteirista e me disse também já ter trabalhado para o Saulo em uma lojinha na Twitch. Aquelas lá que você farma para ganhar skins. Na conversa, ele me contou que a experiência que ele teve trabalhando com o Saulo não foi boa, pois o Saulo, por muitas vezes, foi meio grosseiro com ele. Anotem essa informação porque ela será muito importante mais para frente. O GH me mostrou diversos vídeos do FKS que supostamente ele tinha idealizado desde thumb e título até todo o roteiro em si. A ideia desses vídeos era realmente muito boa. E por eu sempre estar buscando postar o máximo de conteúdo de CS possível aqui no canal, eu me interessei sempre mais uma pessoa me ajudando a procurar ideias e criando roteiros. Assim que eu vi a mensagem dele, logo passei meu número, fizemos uma chamada no WhatsApp e combinei ali que em janeiro faremos um mês teste no valor de 1.200 reais. Contudo, eu garanti que se realmente ele fizesse um trabalho que me agradasse, renovaremos no próximo mês com uma correção no valor pago, correção, obviamente, para mais. E assim, galera, não vou negar. Em janeiro, o trabalho com ele foi realmente legal. Embora ele não tenha trago tantas ideias assim, ele me ajudou demais criando roteiros de ideias que eu apresentava, mas que ele que acabava ali colhendo as informações e organizando tudo. Nesse meio tempo, eu trouxe ele para o meu Discord pessoal, eu apresentei para amigos, tanto que ele disputou um campeonato do CS com a gente, conseguiu trabalho também no canal do Felipeira e do Luquinhas. São dois amigos pessoais meus que também possuem canal no YouTube e, por indicação meia, também decidiram contratar o GH para o cargo de roteirista. Ou seja, além de dar uma baita oportunidade para o cara, eu coloquei ele no meu ciclo social e ainda arranjei outros dois empregos para ele. Já que no mês de janeiro, o serviço que ele me prestou foi bacana, vi potencial, cumpri aquilo que tinha prometido e subi o salário dele de 1.200 reais para 3 mil reais, ou seja, eu mais que dobrei. Galera, eu invisto muito na minha equipe e valorizo cada pessoa que trabalha comigo em prol da criação de conteúdo. Se eu prometi para o cara que subiria o salário dele, caso o mês teste fosse vantajoso para mim, eu irei cumprir com o combinado e assim foi. Inclusive, agora, essa vaga de roteirista está aberta, tá? E eu vou pegar alguém do Vivendo do CS para trabalhar comigo nessa função. Se você tem interesse e se você não sabe o que é o Vivendo do CS, assista esse vídeo até o final, porque mais para frente eu falo sobre. Inclusive, já tem gente do Vivendo do CS trabalhando comigo em outra área e ainda nesse vídeo vocês irão conhecer uma dessas pessoas, vai ser bem legal. Duas semanas antes do GH concluir esse mês teste, lá para o meio de janeiro, na real, exatamente no meio de janeiro, dia 15, o GH, no Discord, me pediu uma faca emprestada, o que é algo comum, galera. Há muito tempo eu estou acostumado a emprestar skins para amigos, emprestar para pro players, já emprestei para o Lucãos e para o Cacerato, entre outros aí. Então esse pedido do GH, pô, achei meio chato ali, porque o cara me conhecia há menos de um mês, ok. Mas estava no Discord, estava jogando com nós todos os dias. Olha assim, galera, eu também não sou louco, então eu não ia emprestar para o cara uma faca muito cara. E no momento, eu só estava com faca cara no meu inventário. Todas as facas baratinhas já estavam ali emprestadas para alguns amigos. Entre esses amigos, o Paulinho estava com uma Classic Knife, que eu guardava desde 2021, porque era uma skin, pô, ultra especial para mim, mas que não tão cara, contudo, com um pattern ultra especial, um float, mano, perfeito na medida. Já que o Paulinho, na época, tinha começado uma série testando um skin changer, eu falei, pô, o Paulinho está usando skin changer para uma série do canal dele. Ele não precisa mais da minha faca. Então, eu gentilmente pedi ao Paulinho que enviasse aquela faca ao GH. E assim foi. No dia 19 do 11, eu mandei para o Paulinho. No dia 15 de janeiro, o Paulinho mandou para o GH. A faca foi até ele, continuamos trabalhando. Porém, certo dia, a gente foi jogar, e eu notei que ele não estava usando a minha faca, nem uma outra luva que ele havia ganho de aniversário de um amigo. Pelo menos, essa foi a história que ele contou. Eu reparei, estranhei, mas não falei nada. Os dias foram se passando, até que certo dia, eu decidi traquear a minha faca no database aqui do CSGO Float. E aí, eu notei que no dia 1 de fevereiro, a minha faca foi para uma conta meio que nada a ver, uma conta misteriosa que eu não conhecia. Essa conta aqui, XSUNEGA. O inventário desse perfil não tem absolutamente nada. E quando eu vi essa transação, quando eu encontrei esse perfil, nem a minha faca estava mais aqui. Isso daí, eu não acusei o GH de nada. Eu só fui até ele, sem citar isso daqui que eu acabei descobrindo, e pedi gentilmente que ele devolvesse a faca. Mensagem do dia 5 de fevereiro. GH, consegue enviar a faquinha de volta? Vou fazer um vídeo com ela. A Klesk. Ele respondeu, consigo, só estou na academia. Espera aí. Eu respondi, beleza? Meia hora depois, eu mandei um salve, salve. Fui ignorado completamente. Ele falou que estava sem net, precisava chegar. Falou que não tinha nem baixado o Steam. E depois veio com outro papo, né? Mudou de assunto. Falou que a FCS levou strike e que ficaria uma semana sem vídeo. No mesmo dia, eu lembrei ele, não esquece de mandar a faquinha, please. Ele não respondeu, eu mandei um GH, né? Aí ele, chegando, cheguei, estou mandando. Só que logo na sequência ele manda, eu tinha passado ela para uma outra conta para jogar Gamers Club, quando tomei os 10 dias lá. Esses 10 dias é o seguinte, alguns dias antes de eu começar a cobrá-lo sobre a minha faca, ele veio com uma história que tinha sido assaltado, havia perdido o celular, teve que fazer um BOI e tudo. Então, na teoria, essa desculpa dele fazia sentido. O cara foi roubado, perdeu o celular, teve que baixar o Steam Guard e um novo celular. Aí o Steam foi lá e colocou um trade lock temporário, normal. Eu meio que já sabia que essa faca não estava com ele, eu só não sabia o que havia acontecido. E, no fundo, eu ainda tinha a esperança de que realmente tivesse uma das contas que ele tinha para jogar GC. Contei os dias do suposto trade lock, e aí, dia 23 de fevereiro, eu o chamei e, né, o lembrei. GH, GH e a faca. Ele mandou uma selfie dizendo salve, dog, acho que liberou, mas estou no ônibus, embarco agora a 10h30, estou sem net para tudo, só para zap. Estou indo terminar de resolver as coisas do carro, me avisa quando eu mando o Pix, porque eu vou precisar para fazer para o cara amanhã cedo já, e não chega a notificação porque estou sem net, ou você já mandou? Aí tem um ódiozinho aqui, ó. Estou entrando no busão aqui, agora. Aí, dog, me manda, pelo amor de Deus, que eu estou contando com isso. Eu estou indo para pegar um busão agora para São Paulo, aí de São Paulo eu vou para Curitiba, aí a concessionária em Curitiba, vou fazer o acerto com o cara de manhã, por isso que estou falando para você mandar. Aí eu vou acertar o cara de manhã, acho que meu pai vai ter que subir para Curitiba também para assinar os papéis junto comigo, e daí, semana que vem, o cara vai preparar o carro, a gente volta lá para buscar. Aí eu vou fazer meio que um bate-volta para o Guarujá, e tem na internet, hoje eu te mando já. Isso daqui conta o historizando vocês. Todos os meus funcionários eu pago, mano, dia 1, exato, sem falta. O GH, no primeiro mês, já havia pedido um pagamento adiantado. No segundo mês, ele queria também aqueles 3 mil adiantado, com a desculpa que ele comprou um carro, precisava adiantar. Ou seja, ele foi viajar, não me enviando a faca, e ainda cobrando esse Pix. Depois o áudio ainda mandou, ó, estou muito ansioso. Dog, me dá um toque por aqui quando enviar. Eu ignerei completamente aqui esse assunto do Pix, e perguntei novamente. GH, já se passaram 19 dias da faca, irmão. Preciso dela. E ele de novo, fugindo do assunto. Tranquilo. Gravou o WJ em Dog. Dog, deu certo? E outra, escutou o meu áudio? Da faca ele não respondia. Veio perguntar se eu gravei um roteiro que ele criou? Veio perguntar do Pix? Eu pego nada ainda. Mas da faca nada. Aí, né, eu tchutado, seis da manhã, seis e quatro, mandei esse vídeo pra ele. GH, eu preciso da faca, cara. Eu só não estou entendendo porque é o seguinte, ó. Essa daqui é todas as transações da faca. A faca é exatamente essa daqui, ó. Exatamente essa. Fica aqui. Da minha conta, foi pra do Paulinho. Da do Paulinho, foi pra sua há 40 dias, como eu tinha pedido pra ele transferir. Só que na sua conta ela não está. Tá ligado? E aí, da sua conta, ela foi pra essa conta aqui. Há 22 dias. 22. Vamos supor que foi, ahn... Caras, 15 dias de transação, segundo você. Pô, você tem... Você já poderia ter me enviado em... É... Já poderia ter me enviado em sete dias. Essa conta, não tem nada. Tipo, que conta é essa, cara? Ela não tem nem unidade de armazenamento pra estar escondida. Aqui, galera, eu joguei ele completamente contra a parede. 23 minutos depois de eu ter mandado esse vídeo, ele me respondeu com um áudio de dois minutos. Vou mostrar agora. E aí, daí, bom dia. Acabei de desembarcar no ônibus. Mano, eu... Você é bom de data igual eu. Eu não vou ficar te enrolando. Eu, depois que eu joguei com vocês lá, que eu tomei banho de 10 dias do Premiere, um ou dois dias depois, eu fui passar a conta pra outra conta, pra jogar, tipo, justamente, pra, tipo, poder aproveitar um pouco e tal. E nisso, tomei a pesca. Nunca tinha levado, mas acho que eu passei meio avoado, achando que nem ia dar em nada, porque eu nunca tinha levado e tal. E tomei. E desde então, eu tô, tipo, de comprar uma pra, tipo, te mandar. Só que eu fiquei sem grana, fui assaltado depois. Aí, um dia... Um dia, não. Na mesma semana, eu fui assaltado. E daí, o dinheiro que eu tinha, eu fiquei sem extinguard, sem nada. Aí, até colocava e falei, ah, dá tempo de comprar uma. Mas acontece que eu nunca fiquei com grana pra ter uma. Aí, agora, juntou tudo nesse negócio. Aí, pra você ter ideia, eu já vi, já, eu vou pagar 380 moedas no Empire. Aí, eu te mando as moedas, você resgata uma direto no Empire. Dá, tipo, R$1.100,00. E é isso. Eu, tipo, não te falei nada, porque eu tomei a pesca. E daí, era 15 dias. Eu troquei autenticador e daí, era 15 dias até coisa outra. Até eu conseguir, eu falei, ah, dá tempo suave. Mas, tipo, eu fiquei enrolando, não comprei, fiquei sem dinheiro. E agora, eu tô resolvendo esses negócios aí. Mas é R$1.100,00. O Coins, que vai ficar essa bomba aí. Desculpa, desculpa, porque tinha enrolaído. Eu não falei, porque de qualquer forma, se eu ter que esperar 15 dias, eu achei que ia conseguir uma. Mano, quando eu vi esse áudio aqui, eu fiquei bolado, porque, pra começar, nunca acreditei nessa história e continuo não acreditando. Segundo, porque ele queria pagar minha Classic como se fosse uma Classic normal. Repito, era uma Cremacy Crimson Web, few tested, um pattern raro e um float que não é raro, mas era um float que era ideal. Com aquele pattern, aquele float, só existia uma. E era a minha. Respondi aqui, cara, se você sabia que tinha perdido um item meu, por que a gente estava pedindo adiantamento de salário? Mais de 5 anos emprestando itens para diversas pessoas, você é a primeira que dá uma dessa. E pior, mentiu pra mim por quase um mês. Não é uma Classic Crimson Web qualquer, eu guardava essa skin desde 2021, tem vídeos no canal sobre, isso foi imoral. Até você conseguir essa faca novamente, não trabalhamos mais juntos. Seu salário desse último mês fica pela faca, ao menos até você conseguir novamente passar bem. E aí, mano, foram conversas e conversas dele se desculpando, dele mantendo ali essa história de que acabou tomando um API. Eu não estava puto, galera, apenas por perder a faca. Na real, isso era o de menos. Sempre que eu empresto uma faca pra alguém, eu estou correndo esse risco. O problema é que o cara estava escondendo isso de mim há mais de 20 dias e, em paralelo, estava me pedindo dinheiro adiantado. Ele veio falar depois que esse salário adiantado ele usaria para comprar uma outra Classic igual, só que ele não sabia que a minha era a única para me mandar de volta. Só que, pô, ele estava indo para outro estado comprar carro. Então, para mim, essa história não tem nem pé nem cabeça. Não à toa, ele foi banido no Discord, não à toa, ele saiu do grupo de WhatsApp que ele estava, o grupo ali, enfim, dos amigos que jogam CS. E aí, eu lembrei que quando a gente foi começar a trabalhar, ele havia contado aquela história do Saulo, que o Saulo não havia o tratado muito bem, por isso ele não gostou de trabalhar com o cara. O que eu fiz? Fui atrás do Saulo e decidi fazer aquilo que eu já deveria ter feito logo no começo quando o Jh veio falar mal dele. Na época, eu decidi ignorar, não dar bola, não me envolver ali no assunto. Mas guardei aquilo comigo e aí, poucos dias depois de descobrir que não tinha mais a minha faca, eu chamei o Saulo. Falei aqui, Saulão, tudo bem? com o Jh e qual o problema teve com ele? Por que eu estou falando isso? O cara sumiu com uma faca minha, disse que foi escamado, demiti. Aí o Saulo mandou um áudio, ó. O Jh me roubou, pô. O Jh roubou minhas skins da lojinha para apostar. Cara de pau. Falou que, tipo, começou a sumir os itens da lojinha, os itens mais caros. E aí, eu pressionei ele, pressionei ele, ele falou que... apostou. Tipo, depositou tipo um Empire para apostar, saca? Apostou as skins. Aí, teve uma época que ele ficou na lojinha, tipo, uma semana sem enviar nenhuma skin, porque ele falou que foi roubado o celular dele. Aí o FKS veio me contar também que... Novamente, uma história de roubo de celular. São relatos iguais para duas histórias minimamente semelhantes. Tinha comprado aquele celular dele e nunca tinha recebido. Então, tipo, ele meio que, pelo visto, vendeu o celular para alguém, deu o golpe no FKS que não mandou para FKS e, tipo, me fudeu também que não mandou minhas skins. Mano, o cara me roubou, me escamou na cara de... Falando com o FKS depois, ele me disse que essa história do celular, na real, não foi muito bem assim, não. Contudo, a história com o Saulo é 100% verdadeira. O Saulo provou aqui, mostrando uma mensagem de setembro com o GH, onde ele admite que perdeu tudo apostando as skins. A mensagem ele disse para o Saulo, que era verdade. Perdi tudo em aposta e estava esperando pagamento para repor elas, por isso, desespero. Perdi tudo no Empire. AWP Asimov, Luva Hydra, Shadow Daggers, e estou desesperado com isso tem uns dias. Estou mexendo mundo e fundos para repor isso, cara, a mesma história que ele contou para mim. Perdeu? Só que, no meu caso, ele não perdeu apostando, segundo ele, ele foi escamado. Cara, quando eu vi isso daqui, eu confesso que fiquei maluco. Fui descorte com o GH, dei a oportunidade dele contar a verdade, depois eu contei que acabei descobrindo a real história dele com o Saulo e que, na real, o Saulo não foi grosso e se o Saulo, sei lá, foi rude em algum momento ele foi com razão, porque, afinal, você vai fazer o que com o cara que rouba seus itens? Tratar com carinho? No Discord, mesmo depois de eu ter mostrado tudo isso, o GH continuou negando, ele afirma que sim foi escamado. Até pedi para ele compartilhar a tela e mostrar o histórico de trocas da Steam. Pedi também para ele mostrar o histórico dele. O navegador, acabei vendo mais o que devia. Eu não consegui a prova necessária para dizer que sim, tudo isso que ele conta é mentira e ele realmente me escamou. Há indícios? Ah, principalmente pela história mal contada e pelo histórico que ele teve com o Saulo. Daquele perfil misterioso, a faca foi para essa conta do Bagu, que, por sorte, é um inscrito do canal. Então, eu adicionei o Bagu, fui Discord com ele. Ele me contou que comprou aquela faca na Deathskins. Eu expliquei para ele a importância que ela tinha para mim. Não pressionei em me vender novamente, até porque o Bagu não tinha nada a ver com o assunto. A única coisa que eu pedi foi o dia que você decidiu vender essa skin, venda para mim. Não venda para nenhuma outra pessoa. Eu cubro a oferta que você tiver. Não precisa se sentir pressionado em me vender agora, até porque você não tem nada a ver com o assunto. Depois dessa cara que eu tive com o Bagu, ele me chamou, ele vendeu a faca. Ou seja, eu consegui recuperá-la. Mas o ponto aqui é, eu não tenho uma prova concreta que o GH me escamou. É o que parece? É. É o que eu acho? Sim. Mas eu não posso gravar isso. Caso contrário, o cara pode até me processar. O mais estranho disso tudo é que no histórico de trocas dele, um minuto antes e um minuto depois dele perder a faca, da faca ir para outra conta, ele depositou itens no Empire. Eu pedi para ele me mostrar o histórico no Empire. Lá, realmente, não tinha depósito de uma Classic, mas não sei, né, cara? Não sei se ele pode ter apagado algo do histórico ou depostado em outro site que eu não faço ideia, mas, mano, corri o risco aí de perder a faca. Na real, eu só não perdi porque, por sorte, né? Por Deus, na real. Depois de vários dias, ela foi parar na conta de um inscrito, do cara que acompanha o canal, que me deu uma atenção ali, né, além, obviamente, da possibilidade de comprar a faca novamente. Eu saí no preju? Sim, saí. Prefiro ter o prejuízo aí do que não ter a faca. Sobre a vaga para roteirista aqui no canal e também sobre o Vivendo do CS, o Vivendo do CS é um treinamento que eu lancei inicialmente em dezembro que te ensina diversos meios para viver não só de Counter-Strike como também viver de internet. Então, no Vivendo do CS, você vai aprender a editar do básico ao avançado, você vai aprender Photoshop, como fazer, por exemplo, uma thumbnail, um banner, um avatar. Você vai aprender web design, motion design e só uma novidade do Vivendo do CS. Novidade? Para quem entrou em dezembro não vai pagar um real a mais, como se fosse um update do Vivendo do CS que vocês também terão acesso. Motion design, para quem não está ligado, são aquelas edições impressionantes de skins saindo da mão, voando, se transformando em outra skin, bala saindo da M4 e 3D, mano, isso é motion e vocês irão aprender também. Além disso, métricas do YouTube, como crescer seu canal, como conseguir patrocínios DCS, ou seja, como ganhar skins e, consequentemente, dinheiro. Uma das partes mais importantes, na minha opinião, é o Discord onde você tem uma comunidade gigantesca que, mano, eu participo ativamente. Então, toda semana, eu faço uma reunião lá com o pessoal, avalio canais, dou dicas, atualizo vocês aí sobre, mano, inclusive ideias. E é de lá também que no próximo mês eu quero contratar um novo roteirista para o canal. Assim como eu estou começando a trabalhar com o LK, que é um cara que aprendeu a editar no Vivendo do CS, começou a trabalhar para o canal do Nerdzito, que também anda no Vivendo do CS, aproveitando para falar do Nerdzito, tem um link como que era o canal dele antes do Vivendo do CS, ele adquiriu o treinamento, postou um vídeo falando sobre, dando feedback, dei um close nas views do cara antes do Vivendo do CS. Na qualidade das thumbs, o cara tinha quase que uma bíblia aqui em algumas thumbnails. Depois do Vivendo do CS, as coisas começaram a melhorar, as thumbnails, pô, ficaram muito melhores, edição, a mesma coisa. Consequentemente, as views foram subindo, então ele que tinha uma média de 50 a 200 views por vídeo, agora já tem uma média acima de mil. Alguns vídeos, inclusive, passam de 8, um aqui chegou em 34. E o LK, que estávamos falando agora há pouco, ele que edita os shorts do Nerd, ou seja, dois alunos do Vivendo do CS com intuitos diferentes se interligaram e agora estão trampando junto. O LK, pô, mostrou ser um cara tão bom na edição que nos últimos dias eu chamei ele para ajudar alguns vídeos aqui do canal. Então teve vídeo aí do Major que ele fez a base ali da edição e vocês assistiram, nem notaram diferença que foi outro editor. Por quê? Porque a edição foi muito boa. E detalhe, só esses três vídeos que ele editou para mim, que obviamente não foi de graça, eu paguei ele, já cobriu o valor que ele pagou no curso em dezembro. Poro que ele está ganhando com o Nerd. De janeiro para cá eu fechei as vagas do Vindo do CS e elas serão abertas agora no dia 8 de abril. Contudo, ainda são vagas limitadas, então se você não quer correr o risco de perder sua vaga, eu aconselho de verdade que você clique no primeiro link da descrição, entre no grupo do WhatsApp porque lá você terá um link de compra antecipado, ou seja, você não vai correr o risco de perder sua vaga além de que no grupo o link que liberarmos lá vai ser mais barato do que os demais, ou seja, você vai economizar dinheiro. E outra galera, se você comprar e não gostar, você tem sete dias para pedir o reembolso e está tudo certo, não vou encher seu saco. Eu só recomendo de verdade, sério, eu conselho aí de coração que você não perca essa oportunidade. Inclusive, os 50 primeiros compradores do dia 8 receberão skins, top 10 skins mais especiais, obviamente. Então entra no grupo, perde sua chance não, o Vindo do CS vai mudar sua vida e é isso, eu e eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado não, porque não é um assunto tão legal, mas enfim. Ficou de aprendizado para mim, para vocês, o aprendizado que fica é não perca as oportunidades que o GH perdeu. Trampando comigo, trampando com outros canais que eu recomendei, um ciclo de amizade ali que ele tinha muito futuro, enfim. Agarrem as oportunidades que a vida te dá, dois vídeos novos todos os dias, se inscreva, ative o sininho. Eu e o Renan vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal com o J1337, Fá-lou! Tchau, tchau, tchau!